E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos de volta aqui, né? Conto com vocês aí, né? Com o likezão, ajuda a nós, ajuda a tropa, ajuda a família E é isso mesmo, muito obrigado aqui pela moral e, né? Como é que foi o Natal de vocês aqui, de vocês? O meu foi suave e já vou dando aqui um feliz ano novo, né? Caso aconteça empecilhos, eu sumo do nada, velho Já falei em outros vídeos, mas nunca se sabe E é isso aí, o jogo de hoje aqui é um jogo bem legal Ele se chama Made World Então é um jogo, não é um jogo qualquer, beleza? É um conto não linear da humanidade É um jogo de amor, de sobrevivência e insanidade Muitas vezes indestituíveis um do outro Conheça novas pessoas, conheça suas esperanças e sonhos E adquira novos medos ao se envolver em suas vidas Comentas, complicadas e formar conexões emocionais profundas Depois de cometer um erro terrível Que mudará sua vida para sempre O que você está disposto a fazer para sobreviver? Por acaso, em um bar à noite, você conhece um homem estranho Que afirma ser Deus O poder que ele te dará Abrirá portas para um mundo cheio de violência e injustiça Mas também de esperanças e boas vontades Com novos inimigos, novos amigos e uma nova vida Cada escolha definirá para sempre o seu estado mental E os relacionamentos das pessoas ao seu redor O submundo das relíquias mágicas o chama Então é isso aí Esse jogo aqui é bem da hora Eu curti bastante É um jogo aí, né? Como eu já falei no resumo Do nada, você está ali no bar Aparece ali um cara que se diz Deus Ou será que não é? Então vocês têm que jogar aí para saber E entender aí um pouco da história, né? Então é isso aí Se vocês é novo aqui Convido vocês a se inscreverem no canal aqui Para receber todos os jogos aqui E em primeira mão Só jogos daquele naipe São jogos mais, tá ligado? Profundos Não é um jogo qualquer É isso aí, muito obrigado pela moral Tamo junto, é nóis Valeu, falou e fui